E aí, pessoal, de novo, nosso povo e nossa pova. Eu não tomei os outros trechos da descida da serra, que não estava impossível, né, Léo? Sempre com muita curadeira. E quando nós chegamos aqui embaixo, embaixo não, no local assim mais, né, um pouco mais tranquilo, o mel parou ali na pedra, se chama de pedra achata, achatada, foi brincar um pouquinho na água. E daí vocês confiram lá no Instagram, tá? E daí tem um senhor que tem uma chacra do lado, já nos convidou, né, Léo? Sim. Pra vir aqui, Luiz, ô Luiz, um abraço, gente muito boa. Um abraço, Luiz. Vem a peça de todos nós. E daí nos convidou pra vir na chacra dele, né? Então, quando a bomba estiver pronta, nós vamos vir e filmar pro YouTube ali o local. É maravilhoso, né, Léo? Muito bom. Tem ali uma piscininha. Nossa, a água meia da serra. Isso é. E graças a Deus, Deus pôs esse bom anjo da guarda aqui com a gente, né? Quer dizer, que a gente conhece na estrada, no meio da natureza. Só proporciona pessoas boas, né? Então, nos proporciona passagens lindas e pessoas boas. Então, nós vamos filmar mais um pouco. Ainda estamos descendo a serra. Olha, pessoal, eu tenho uma opinião, né, sobre isso. Dessas áreas de preservação ambiental. Quando você abre estrada, permite que as pessoas construam, né? Que as pessoas tenham chacras, sítios, terrenos, não importa. Você tem que asfaltar, né, Léo? Sim. Ou deixa tudo mato. Olha lá. Tudo mato sem estrada, ó. Porque já melhorou, ó. A máquina passou, né? É. Já não avisou pro maquinista que a gente tinha hoje, né, Léo? Sim. Ou deixa tudo mato sem abrir estrada. Porque não adianta. As pessoas vão mesmo construindo, né? As margens de uma estrada. Não importa como ela seja. Vocês viram agora as borboletas ali? Isso aí é sinal de chuva, né, Léo? Sim. Então, não adianta. Abriu estrada, abriu estrada, permitiu que construíssem, aí trata de cuidar dessa via, mesmo porque aqueles que moram aqui, né, transitam por essa estrada. Então, vocês imaginam, né, o que eles passam. Se uma pessoa adoece pra chegar uma ambulância até aqui. Eu acho tão errado isso. Se permite, se abriu estrada, então asfalte. Não sabe... Não sabe... Mais um... Olha a cobra ali, viu? Não. Passou tão rápido ali que caiu de baixo. Ah, já saiu. Aqui, eu não desço. Nélson, olha só. Pode ser, será que é a cobra d'água, Léo? Pode ser, porque ela foi tão rápida. Ainda bem, não pode matar ela. Não, eu não matei a minha curiosidade, teve uma cobra ali. Meu Deus, esse aqui, por aí, ele encontrou um monte de cobra na travessão da estrada, né, Léo? Sim. Elas disseram que só vão te dar esse prazer a hora que tiver asfaltado. Tá, tá, Léo? Ai, meu Deus do céu. Não morrer e não ver. Esse, Léo... Bom, sei lá, pessoal, esta é a minha opinião. Talvez vocês escordem, né? E também, é como eu sempre falo, eu sou leiga. Eu não sei o que que isto vai impedir, ó. Pode ver, ó. Postes de luzes, né? É... Então... É igual o Guaraqueçaba. O que o pessoal tem que estragar, vai estar estragando com... Sem asfalto, com asfalto. Abriu estrada, tem moradias, e as pessoas que não respeitam o meio ambiente, vão desrespeitar. Com asfalto, sem. Então, eu acho assim... Sei lá, né? Minha opinião. Talvez eu esteja bem errada, né? Eu não tenho especialista pra explicar. Mas... É isso, né, Marinho? É isso. Agora ele está tão concentrado, que só dizia. Outro tanque. Olha aí, dessa linha, limpinha. Meu Deus do céu. É bom pra tomar banho, né? Olha só. Uh! Se a estrada é muito ruim, a gente não vai. Só se for por isso. Mas, enfim... Que é bem preservado aqui, pessoal. Isso eu posso... Nós podemos garantir, né, Léo? Sim. Nossa, muito lindo. Água transparente, limpinha. Água cristalina. É, bem isto. E agora, eu acredito que terminou a serra, né, Léo? É, bem isto. Voltou a melhorar a estrada. Estrada da Lineira. Corretes. Aguaruva, Santa Catarina. Yes. Eu não sei bem onde que é a divisa que pertence a Corretes e a que pertence a Garuba, né, Léo? Tem, tem Guaratuba no meio. Ah, então tem Guaratuba no meio. É, aqui eu acredito que já seja Guaratuba. O que você acha? Provávelmente Guaratuba. Não tem nenhuma placa informando, né? Mas é direto, os fios cortando, as cachoeirinhas. Aqui, acho que é Guaratuba. Por causa do... Mas já acabou o Guaratuba? Não tem, tem, tem. Agora não tem. É, aqui então já pertence a Santa Catarina. E aí, ó, propriedade particular e preservação ambiental. Uma plantação de... Acho que é topunha. Olha, o tempo todo é assim, ó. Pontes. Cortando aqui, ó. Aqui, ó. É assim, pessoal. O tempo todo assim. E aqui, os pés de bananeira. A plantação de bananeira. Você vê aí alguém, Léo, perguntar se eles não vendem, né? É pra proteger, mãe. Tem uns sacos assim. Uma casa linda. Nossa, e os bichos ficam em cima da lápica, o plástico, a lápica. Ficam. É, olha lá, pessoal, a bicharada em cima dos plásticos. Ainda bem que eles colocam. Acho que é pra não passar veneno, né, Léo? Sim. Isso aqui são bocunhas ou não? É. Uma casa linda. Tchau. 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 Então, isso que eu falo, pessoal, tinha que asfaltar o melhor acesso para os moradores daqui, né? E para mim, o que resulta mesmo na preservação é conscientização ambiental e fiscalização ambiental, fiscalização séria. E sim, aí funciona. E até agora, nenhum cacho de banana, né? Vamos ver se a gente encontra pupunha e conta para beber, né? Sim. Então, já vimos que a imunominha aqui da região é banana e pupunha, né, Napa? Sim. Sabe que nós passamos numa chácara aqui na primeira vez que nós viemos aqui, nós entramos nela lá para comprar, não lembro mais o quê. Queijama, não era queijo? Acho que é queijo. Nós passamos por ela, eu lembrei. Então, vamos lá. Nossa, será que nós estamos descendo a serra aqui, né? Eu acho que não, né? Não é isso. Olha aí que é lá em cima, tá? Nossa, é uma casa, aquilo lá. Acho que é uma. Vamos ver, pessoal, se vocês conseguem ver. Uma gruta, acho eu, né? Aquele branquinho lá no alto do morro. É, acho que é uma gruta, um pedreiro. Essa casa. Essa casa de madeira aqui. Olha o lado, né? Olha o nível, né? Tem que ter aqui mais lápis. Lago não, acho que é tanque de peixe, né? Sim. Isso é tanque. Tira lá. Seguindo uma outra pedacinha aqui. Olha, gente, banana. Olha, Léo. Sabe, não dá? Tá fechado. Que pena. Aqui tinha uma fábrica vivente. Você viu banana, né, Léo? Sim. E mais banana e mais o que? Limeira, o Batão. Aí, pessoal, olha, sem brincadeira, ó. O que que a gente se mete? O Batão, o Alain. Então, 20 quilômetros. Acho que Limeira é aqui. Então, Léo. Seu bairro de Limeira, sei lá. 20 quilômetros pela frente ainda. Nós paramos aqui da outra vez, lembra? Sim. Vamos lá. Nossa, olha quanto é a banana. Você viu lá? Tipo, a banana e a popunha, né? Não. Banana e a popunha juntos. São as duas culturas juntos. Bom, pessoal, nós estamos filmando aqui pra vocês um bom trecho da estrada Limeira, né, Léo? Limeira. Sim. Limeira. Mostrando aqui pra vocês as dificuldades, né? Olha ali. Será que é que ninguém sente? Banana, olha ali. Olha ali. Ah, mas não custa perguntar, né? Nem nada. Mas foi ali que nós compramos daquele homem, né? Não, aquele homem tava vendendo lá. Lembra? Ah, mas não custa perguntar, né? Tavam dois homens vendendo. Não, era o nome de uma mulher, dos dois irmãos. Ela resta de banana, acho que eles encartavam, né? Não é banana, não é banana. É. Não tem nada. Então vamos. E agora, olha, é dessa que nós tínhamos lá na casa de morridos. Olha, pessoal. E aqui, eu acho que é a ponte de Pubatão, no Rio Pubatão, Léo. Sim. Olha, pessoal. Que lindo, né? Olha, ele aqui faz uma corredeira. E o pessoal ali veio fazer um piquenique. Oi, pessoal. Tá bom? Tudo bom. A cada vez nós encontramos um casal aqui também, né? Sim. Aquele casal que tava abrindo uma chacrinha, né? Não, não. Não sei o que eles estavam fazendo. Bom, pessoal. É isso. Então, até o próximo vídeo. Já deu 19 minutos, quase 20. Então, até o próximo vídeo aqui da sequência de loucuras de Léo e Maria. Se inscreva no canal, deixe o like e seus comentários. Até a próxima, pessoal. Até o próximo vídeo da sequência Léo e Maria e suas loucuras carregando a sua mãe de 91 anos. Até já.